Quero compartilhar aqui, tá aí o meu estúdio, tá aqui a minha mesa, isso aqui é o meu escritório-estúdio, pessoal. Eu tô aqui com dois holofotes maravilhosos que fizeram parte da TV Tupi. Quando a Hebe Camargo começou lá no Tupi, entre outros apresentadores aqui do Brasil, estes dois aqui vieram da TV Tupi, através de um colega que hoje mora em Curitiba e trabalhou lá nessa área do cinema, da televisão e cinema lá em São Paulo. E quando ele veio para Curitiba, ele trouxe estes que ele comprou da TV Tupi, que eles renovaram o equipamento e ele trouxe de lá e hoje está comigo na Vega, entre este e mais dois lá atrás, tem outro aqui que não foi ligado, mas eu tô rodeado dessas coisas lindas aqui, maravilhosas, que são relíquias que fazem parte aqui da Vega Produtora. Eu tenho aqui um projetor de slides que foi me cedido pelo querido Taíco lá da Macrofoto. Ele me cedeu esse equipamento realmente para eu poder usar no pré-lançamento do filme O Som Que Vem das Marquises. Obrigado, Taíco. Taíco da Macrofoto sempre dando aquele apoio, nota 10. Valeu, Taíco. Valeu de coração, top 10. Tem aqui a vitrolinha que foi impressora, cedida pelo, que foi ator de um filme meu também, o Rodrigo, Rodrigo Amaral. Tá aqui ali a vitrolinha dele que eu tô pra entregar pra ele, já gravei pro filme O Som Que Vem das Marquises, onde tem o mágico e aí ele coloca um disco de vinil e é uma doideira, legal o pesadelo que foi gravado com essa radiola aí. Essa caveira que tá aqui também faz parte do pesadelo do filme O Som Que Vem das Marquises. Aqui tem um estabilizador da câmera bacana que eu comprei na Macrofoto também. Esse outro estabilizador eu comprei pela internet, muito bom, da Doja DJI. É o 6, eu acho esse aqui, ele é muito top também. E é isso, a minha vida é isso aqui, o rodeado desses equipamentos. Eu sou feliz assim, nessa simplicidade, eu tô de chinelo aqui, pessoal. A gente já entrou na madrugada aqui, já meia-noite e 16. Tem uma bola de pilates, que eu faço alongamento nessa bola aqui, eu já tô bem idoso. E essas coisas todas fazem parte aqui do estúdio da Vega, do escritório do estúdio da Vega. Aqui na minha mesa eu tenho uma maquete do filme O Som Que Vem das Marquises, aonde que eu fico estudando, olhando pra ela e encaixando as cenas aqui pra me inspirar, pra isso aqui me ajudar a abrir a cabeça. Eu tenho aqui também algumas publicações do filme O Som Que Vem das Marquises, que saiu aí na revista Cultural, falando do nosso filme, foi bem massa. Saiu numa circular também que gira nos bares que tem banda ao vivo, essa circular também, da revista Trajano Reus, Réus e é isso. Eu quero falar de coisas boas, coisas que realmente os sonhos nos trazem. Quem sonha, realiza. Quem sonha, conquista. Eu tô rodeado de coisas que os meus sonhos trouxeram pra mim. Antes, há 13, 14 anos atrás, quando eu cheguei nesse lugar, nesse espaço, não tinha nada, eram uma ou duas câmeras, uma sala vazia, e cabeça praticamente sem ideia nenhuma, largado, e ficava tentando encontrar um jeito de ter serviço pra poder arcar aí com as minhas despesas mensais. Eu, em um tempo em que a tecnologia, que o mercado tecnológico, o mercado tecnológico tava destruindo, devorando a minha profissão, que é produtor de vídeos, publicitários, e eventos, né? A tecnologia tava, veio me devorando. Há 14 anos atrás, os celulares já estavam em alta, chegando com tudo, já ameaçando o meu trabalho. E assim, eles vieram crescendo, crescendo, e realmente, muitas coisas que eu fazia hoje, não existem mais. Como ser contratado pra filmar um aniversário infantil, ser contratado pra fotografar um aniversário infantil, hoje não... Isso não existe mais. Os aniversários infantis são fotografados pelos familiares, são filmados pelos familiares, e tá tudo certo. Hoje, o que as pessoas têm, o que as pessoas mais têm em casa e no celular, e no computador doméstico, no notebook doméstico, no celular, são fotos. Fotos praticamente do dia a dia. Quem que vai contratar um fotógrafo? Né? Eu sou fotógrafo da década de 90, eu venho lá dos rolinhos de filme. Mas o mundo mudou. E eu não vou brigar contra isso, não vou brigar contra a tecnologia. Não adianta brigar contra a tecnologia. Eu tenho que me aprimar, eu tenho que me apurar, eu tenho que... Eu tenho que me repaginar, eu tenho que... Eu tenho que entrar na evolução. Eu tenho que acompanhar a tecnologia. Então, eu sempre venho, eu vim me moldando nesses anos todos, e quebrando muito a minha cabeça, o que eu devo fazer, como que eu devo proceder, e as contas todo mês, boleto chegando. E realmente... Eu mudei muitas coisas, eu realmente... Aceitei que muitas coisas se extinguiram, que minha profissão realmente não existia mais. Pelo menos eu entendi assim. Porque a busca não tinha mais. Eu entendi que a minha profissão, como fotógrafo, não existia mais. Faço fotos hoje? Claro que eu faço fotos hoje. Eu faço fotos com alguém muito em particular, amigos mais íntimos, amigos mais próximos, querem uma foto legal e tal. Ainda faço algumas fotos. Tem no meu site. E faço fotos das atrizes, atores que estão envolvidos com os meus filmes, com os meus projetos. Então, hoje eu produzo material para promoção realmente de marketing. Deixa eu aumentar o meu volume aqui. Isso. Para realmente promoção de marketing publicitário. Para alavancar realmente os meus projetos. Mas foi realmente na pandemia que realmente muitas coisas começaram a mudar em torno de mim. Foi quando eu resolvi montar o meu primeiro estúdio de podcast. Foi quando eu saí daquela sala grande, vazia, e dividi a sala. No meio eu montei uma cabine. Montei uma cabine ali. E nessa cabine vim trabalhando com a evolução de um estúdio de podcast. Começando com uma mesinha, que na verdade é essa mesinha que está aqui embaixo dessa branca aqui. Que está sendo suporte dessa branca aqui. Ela é imóvel aqui. Aqui é tudo macho. Está vendo? Eu adoro essas coisas com rodinha. Eu gosto dessas coisas leves, coisas que se mexem, coisa fácil de arrastar para lá, arrastar para cá. Eu não tenho um perfil fixo em coisas estáticas. Eu sou com movimento em todos os sentidos, internamente e externamente. Eu já nasci, eu acho, acredito, que eu já nasci com essa coisa meu de estúdio. Porque quando eu era criança, quando chegou o primeiro radiogravador na família, aos meus sete anos, que eu comecei a gravar historinhas e tal, com os meus amigos, ali eu já senti essa coisa dentro de mim. A felicidade de movimentar os objetos. A felicidade de movimentar as coisas de lugar. De decorar uma sala, mudar a decoração de um ambiente. Como eu ficava feliz. Quando minha mãe saía, meu pai ia trabalhar, minha mãe saía às vezes, ia visitar um parente. E eu ficava sozinho naquela casa. E quando minha mãe voltava, eu ficava assustado porque eu mudava as coisas de lugar. A prateleira da estante estava no lugar, a televisão em outro, uma loucura. Às vezes tomava umas babadas da minha família. Meu pai brigava comigo às vezes, meu falecido pai. Porque, do nada, eu resolvia mudar as coisas de lugar. E eu ficava feliz com aquilo. Para hoje, estar aqui galgando feliz os meus 56 anos. E tendo essa felicidade de ter o meu espaço. E de ter praticamente quase tudo na minha casa e no meu estúdio. Tudo com rodinhas e tudo prático de mudar para lá, mudar para cá e tal. É isso. Então, pessoal, voltando ao assunto. A tecnologia veio mudando muito rápido, veio avançando muito rápido. E foi na pandemia que realmente eu resolvi mudar, montando estúdio podcast, diminuí a sala grande na metade e montei uma cabine de podcast e vim evoluindo. Que é essa aqui embaixo, que foi a minha primeira mesa e tal. E vim convidando pessoas e eu nunca fui uma pessoa para falar diante de uma câmera. Eu nunca fui uma pessoa... Eu nunca fui comunicativo para estar aqui fazendo o que estou fazendo agora. Na verdade, o que eu estou fazendo agora eu estou fazendo até com uma certa timidez ainda, porque eu não tenho esse dom de conversar. Eu tenho... O meu lance é filmar, é produzir, é editar, né? Mas não ficar falando aqui na frente de uma câmera. Na verdade, três câmeras agora. E, então... As coisas começaram a melhorar. Eu comecei a entender. Eu vi um outro ângulo de vista. Um outro ponto de vista. Eu comecei a entender a minha profissão. Que a minha profissão evoluiu. Que, realmente, eu comecei a dar o primeiro passo para evoluir junto. O podcast se tornou, realmente, um braço forte aqui. Um leque muito importante. Para quem não sabe, eu também, desde muitos anos lá atrás, em 2010, mais ou menos, já comecei a me mexer com sites. E eu vendia computador. Eu tive três anos de eletrônica. Para quem não sabe, também. Eu saí da televisão. Fiquei trabalhando alguns anos com televisão. TV da Rede Massa. Que era a extinta TV Iguaçu, Canal 4. Que foi... Era do Paulo Pimentel. Hoje o neto dele está na prefeitura. Ganhou como prefeito. O Eduardo Pimentel. O avô dele foi meu patrão. Trabalhei na CNT com o falecido Alburguete também. Eu trabalhava no estúdio com o Heitor, que era gerente operacional lá da CNT. Depois eu fui para a coordenação de comerciais e fiquei lá. Todos os dias eu via o Ratinho lá, para lá e para cá. O Ratinho era repórter policial do Alburguete. Então, eu tive esse tempo, essa temporada em televisão. Fui para... Era também extinta a TV Manchete. Na época, quando foi lançada a novela Pantanal, aqui no Paraná, eu que estava aqui na emissora, cortando os comerciais à noite, para a novela. Para quem não sabe, eu fazia isso lá na época. Aí eu larguei esse mundo de televisão. Larguei mão disso. E, em paralelo com a televisão, eu já estava estudando eletrônica pelo Instituto Universal Brasileiro. E foi quando realmente eu resolvi largar tudo isso e montar uma eletrônica na sala da casa que eu morava lá no bairro do Bacaxiri. O meu filho ainda era pequeno, era bem toquinho, coisinha de dois aninhos, acho que ele tinha. E comecei a minha vida com eletrônica e informática em paralelo e montando computador e vim junto com essa evolução na época. Fiquei três anos com essa pegada de eletrônica e informática e tal, montando computador para vender e tal. Larguei mão em 2004. Em 2004 foi quando eletrônica eu estava passando apuro, estava passando fome, necessidade, muitas necessidades. Foi quando, pela ideia de um amigo, eu, na época, era um amigo da época, eu segui o conselho dele, eu falei, vou mudar realmente, vou largar isso, vou largar a eletrônica e vou voltar à mídia, vou voltar a filmar, vou voltar a mexer com produção mesmo. E foi assim que aconteceu em 2004, retomei esse trabalho com mídia, que foi dado o nome no início, era de WERA, W-E-H-A. O amigo da época comentou, falou com outro colega de marketing na época, eu era bem ruim para isso na época, não tinha visão, e ele comentou, César, vamos mudar esse nome, esse nome WERA, ele atrai coisa negativa, porque ele praticamente está falando errar, erra, erra, contrata é WERA e ERRE, era assim, a gente brincava assim, e legal, tudo bem, mudamos o nome para, tiramos o H e colocamos o G, que ficou WERA. Até houve muitas coincidências, que logo em seguida, que mudamos o nome, eu lancei o, eu convidei o Raul Passos, um amigo da professora de piano de Mé Barreto, o Raul Passos, para apresentar um seriado dentro do meu apartamento, criei um seriado do nada, eu estava acompanhando uma comunidade na época, do Orkut, e uma comunidade tinha 29 mil membros, alguma coisa assim, não lembro bem, era uma comunidade maçônica, e tinha um escritor maçônico, o Roberto Schuchst, ele publicava um livro em PDF lá, um livro com 40 páginas, sobre o Pinga-Fogo, sobre uma entrevista que ele foi, que ele participou no Pinga-Fogo, e nesse livro, ele colocou as diversas perguntas, que fizeram para ele no Pinga-Fogo, e ficou bem legal, e eu li aquilo, achei bacana aquela literatura, e eu abri uma proposta para Roberto Schuchst, lá no, Roberto Schuchst, lá do Rio Grande do Sul, eu, por Orkut mesmo, chamei ele para conversar na mensagem lá, e ele me respondeu rapidamente, e eu falei, olha, você me permite tentar, produzir um seriado desse teu livro, em 12 blocos, um capítulo, em separado por semana, um bloco a cada semana, durante 12 semanas, ele prontamente, não, ok, vamos lá, eles já estavam conhecendo alguns trabalhos meus, que eu estava publicando na internet, na época era Leandro Seco, Recordista Mundial, já filmava o Leandro Seco naquela época, ele fazia uns vídeos dele, ele pedia, eu ficava lá madrugada inteira no meu apartamento lá, faça isso aí, dita para mim, por favor, tal, e rolava assim a parada, aí convidei Raul Passos, amigo da professora de piano, Dilma Barreto, Raul Passos também prontamente aceitou apresentar o seriado, e ele leu o livro, na verdade, foi um seriado nesse sentido, o livro narrado, ele leu o livro inteiro, em as 40 páginas do livro, que virou 12 blocos na época, aquilo foi uma loucura, aquilo bombou dentro dessa comunidade maçônica, isso se alastrou, e eu usei uma música na época, duas músicas que causaram um problema grande no vídeo, o vídeo estava chegando a 100 mil views, o vídeo no YouTube, esse seriado da maçonaria que tinha feito, estava uma loucura, de repente, o YouTube tirou o vídeo do ar, porque ele estava, foi tipo um strike de direitos autorais, de duas músicas que eu usei no seriado, aí ficou faltando aquele bloco importantíssimo, dentro do projeto, e eu resolvi deletar todo o projeto, anunciei o pessoal que iria repaginar, iria refazer a música, iria soltar num vídeo só na íntegra, o projeto inteiro, e foi isso que aconteceu, uma pena, perdi todas aquelas views que eu tinha lá, estava bem legal, mas daí, coloquei de volta, ele está aí na internet, está lá no canal da Vega, está aqui nesse canal da Vega, que é onde eu estou transmitindo esse vídeo, está aqui em algum lugar, é maçonaria por Roberto Schuxte, está aí o projeto, porém, poucas views, porque eu perdi aquela bombada, que deu na época lá e tal, mas tudo bem, foi assim, eu retomei a mídia, entrei com essa questão, a gente mudou o nome para Vega, e eu entrei nesse assunto, porque não sei se foi exatamente, por causa desse seriado que eu fiz, que eu fui procurado, através de um outro colega, fui convidado a participar ali, a conhecer a Rosa Cruz, a Mork, que era perto do meu apartamento, que por sinal, estava tendo uma transição de grande mestre, estava saindo o Charles Vega Paruker, Charles Vega Paruker, e entrando o grande mestre, o Frater Hélio de Moraes e Marques, com quem eu fui conversar lá, foi com o Frater Hélio de Moraes e Marques, que já estava administrando, e o grande Frater Charles Vega Paruker, foi para grande mestre e mérito, acho que é assim que fala, e eles me abriram as portas, para reativar, eles tinham lá um estúdio de áudio, que o Tony Luna, que era o locutor, o locutor deles, que gravava os CDs esotéricos, da Ordem Rosa Cruz Amorque, o Tony Luna falecido, e o Tony, ele usava um estúdiozinho pequenininho, que tinha lá, e depois que eu fiz um evento, fiz a primeira transmissão da Mork, da Ordem Rosa Cruz, o primeiro evento ao vivo, stream ao vivo, pelo Youtube, que envolveu muita gente nessa stream, e eu ganhei a simpatia do grande mestre, Hélio de Moraes e Marques, que resolveu me contratar, e fiquei lá cinco anos, reativei todo aquele estúdio, começamos a trabalhar lá, produzir as mídias lá, filmar tudo lá, não terceirizava mais nada, porque na época eles terceirizavam filmagens, acho que era tal de Miura, acho que era alguma coisa assim, então não terceirizava mais, e era eu que produziu tudo lá, fiz as filmagens, eu comecei a encaminhar lá para a compra de umas máquinas que reproduziam CDs, e todos aqueles CDs narrados, que eles tinham esotéricos, a gente gravava lá comigo, eu gravava lá o locutor no estúdio, eu editava, colocava as músicas, as trilhas, e montava os CDs, para eles venderem lá, e foi assim que eu fiquei lá cinco anos, e produzimos muitos vídeos, muitos eventos, até que deu um tempo, em paralelo também, eles já contrataram meu filho na época também, meu Pia lá, hoje meu Pia trabalha aqui na RPC, ele se formou em TI, já isso há dez anos atrás, acho que mais ou menos, acho que é isso, hoje ele está há três anos aqui na RPC, ele fez uma pós-graduação de segurança cibernética, e hoje ele está aí nessa emissora, trabalhando aí. Então, fiquei lá cinco anos, saí de lá, e retomei, e voltei para a Vega, aqui já no bairro do Bom Retiro, em Curitiba, nessa sala grande, espaçosa, vazia praticamente, só tinha ainda duas filmadoras, comecei, retomei a Vega praticamente com, bem poucos equipamentos, mais a cara e a coragem, e com o acerto da Ordem Rosa Cruz, que eu fiz um acerto com eles lá, eu comprei novos equipamentos, comprei iluminação e tal, e retomei a Vega aqui nesse lugar do bairro do Bom Retiro. O meu filho ficou mais um tempinho lá, depois o meu filho também saiu de lá, que veio aqui para trabalhar em outros lugares e tal, hoje está aqui na RPC. Tudo bem. Então, retornando aqui aos tempos mais atuais, na pandemia, que eu passei todas essas dificuldades, que foto não vendia mais e tal, e tal, passei muitas dificuldades aqui nesse lugar, ainda no Bom Retiro, até entender na pandemia que, que eu tinha que montar um estúdio de podcast e tal, está vendo, eu fui e voltei, fui e voltei, estou, estou falando à vontade aqui. quem estiver acompanhando desde o início vai entender tudo isso aí, eu acho. Então, vim com essa história de podcast, o podcast realmente veio alavancando, eu comecei a alugar o estúdio de podcast para outras pessoas, e em paralelo também eu tenho o Vegacast, que é o podcast aqui da produtora, da Wega produtora. eu tenho o Vegacast, que fala assim, o pessoal fala Vegacast, que na verdade é o Vegacast. Então, está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo certo, me restabeleci, consegui dar uma boa estabilizada na minha vida, profissional, mas, ainda não estava tão bom, não estava ainda muito legal, somente podcast, hora alugavam, hora ficava uma semana sem alugar, o dinheiro sempre meio a perigo, hora sobra, hora falta, e eu não posso viver com essa incerteza, e eu comecei a quebrar a cabeça, pensando em retomar um sonho antigo, que veio lá da minha infância, que é contar histórias, contar historinhas, eu contava historinhas em radiografador, em fita cassete, e eu pensei, vou voltar a contar histórias em vídeo agora. Assim, com a atriz Selena Oliveira, eu fiz o meu primeiro teste, de um curta bem louco, bem doido, a história da maçã e tal, fiz o primeiro curta, inspirado até em uma filmagem, que eu tive que ajudar, um produto, um Aro Prugo, que chegou em Curitiba, veio do Norte, chegou em Curitiba, com a proposta de um filme aí, eu acho que é comercial filme, ele me convidou para participar de alguns momentos, fazer reportagem lá, fazer umas coberturas para ele e tal, participei um tempo com esse Aro Prugo, até gravei umas sininhas lá para ele, para teste e tal, que ele estava precisando para uns demonstrativos e tal, e depois, quando eu larguei o lar, que eu me apartei lá do Aro Prugo, eu voltei com essa história de contar a história em vídeo, me inspirei mais ainda, e fiz esse com a história da maçã, depois, logo em seguida, fiz um outro do Pudo, tudo sem pé nem cabeça, um curta bem louco também, bem esquisito, até que realmente, eu vim com máscara de inteligência artificial, que já está um filme mais, um filme mais, um médio-metragem, mais equilibrado, mais massa, assim, dentro daquilo que eu queria contar mesmo, eu comecei a entender como funciona contar a história em vídeo, eu achei bem interessante, fiz um aprimoramento de cinema com o Tiago Kis, um produtor muito antigo, aqui do Brasil, produziu bandas, clipes, videoclipes para muitas bandas, fiz um curso, com o nome de Deep Vídeos, como transmitir vídeos sinestésicos, e este curso abriu mais a minha mente, para produzir filmes, eu fiquei mais corajoso, para produzir filmes, pelo que eu aprendi com esse Tiago Kis, é um curso bem grande, bem complexo, eu levei um, acho que um, seis, oito meses, para finalizar o curso, e depois logo em seguida, fiz o Pro Banda também, que é um curso que ajuda a vender bandas, músicos e tal, só que esse eu não coloquei em prática ainda, mas eu aprendi também muitas coisas, e eu estou usando tudo isso, comecei a descarregar no meu terceiro filme, Máscara de Inteligência Artificial, aí comecei a ficar um pouquinho mais audacioso, convidei mais gente, para fazer o Facetas do Ego, é um Facetas do Ego, um filme também, ficção, esotérica, é um bem louco também, bem doido filme, mas deu mais certo também, ficou legal, foi bem elogiado, quem participou gostou bastante, alguns amigos gostaram, alguns não entenderam, não entenderam bem, enfim, está aí, está no site da produtora, da Vega Produtora, hospedado aqui no canal do YouTube da Vega também, eu estou bem feliz com tudo isso, estou bem satisfeito mesmo, poxa, valeu a pena sonhar, e eu estou sonhando agora com coisas maiores, agora impressionante, eu estou sonhando que um filme meu vai viralizar, talvez esse é o som que vem nas Marquises, ou talvez esse é o som que vem nas Marquises, é o quinto filme, ou talvez a sétima criação da Vega, a sétima arte da Vega Produtora, que vai ser o meu sétimo filme, agora vai, o ano que vem vai entrar o sexto filme, que vai ser uma comédia, ou vai ser um filme de terror, não sei bem, vou escolher ainda, mas os roteiros estão todos prontos, eu estou terminando, estou escrevendo agora o roteiro da sétima arte, da Vega, que vai ser o sétimo filme, que vai ser sete forças da luz, contra sete forças da escuridão, mais ou menos isso, estou escrevendo esse filme, e eu estou sonhando agora, com estas questões dos filmes, mas eu estou ainda sonhando, que um filme meu vai dar muito certo, e todos que estiverem comigo, me ajudando, nestes projetos, vão se dar todos bem junto comigo, eu acredito, que todos serão realizados, profissionalmente, quando um filme meu engatilhar, e depois não vai parar mais, este é meu outro sonho, os sonhos lá de trás, já estão aqui, todos realizados, agora vamos embarcar, nos próximos sonhos, eu estou começando, a minha vida agora, com 56 anos, agora que a minha vida, está começando, beleza pessoal, vamos lá, beijos, vídeo bem longo, vídeo extremamente longo, é justamente para fazer vários cortes, de tudo isso que eu falei aqui, beijos, valeu, e nós, Vega Produtora, César Vega Felizbino, Vega Produtora, Vega Cast, Vega Produtora, Vega Cast, e toda essa arte, junto com nós, beijos a todos, vamos nessa, top 10, tchau, Conheci um cara bacana, seu nome César Vega é, começou como pintor na vida, agora olha só onde ele está, trabalhou com redes de TV, sempre quis mais alcançar, eletrônica estudou, confesso, a loja a brilhar, César Vega vai surpreender, ele faz a arte acontecer, filmes ele vai produzir, seu talento vai reluzir, em 2004 tudo mudou, Vega Produtora nasceu, César sua trajetória construiu, e o sucesso ele alcançou, sempre se reinventando, inovação é seu lema, com regras de arte jogando, sua paixão sempre encenando, César Vega vai surpreender, Sous-titrage Société Radio-Canada